Bom, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. 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 Corpocajo. E em si. Aí tá? Senzala, perrinha Regina, Eva, e Luz Cantou a doceira Precuba o mar O grande tambor E o brinco É xixi É raiz Cultura Negra Vibana Na sua presença Na sua matriz Uh 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 Música 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 Música